Fala, galera! Caio Castro aqui. A gente pediu pra galera fazer... A gente não é o eu, né? Que esse buceta não faz nada. Pedimos pra galera fazer pergunta lá no Instagram pra gente responder aqui. Vai colar, irmão? Vai, irmão. Tô sem hype, ó. Cadê o pobrechinho do hype? É o hype! Eu sou do hype! Senti o hype penetrando! Eu sou do hype! Sente a vibração do hype! Macho não é o hype, mano! E foi, galera! Papoca o hype! Papoca! Papoca! Primeira pergunta aqui, ó. Como ser o hype? Acabei de fazer a detração aí do vídeo. Primeiramente, tem muita gente que perguntou o que é hype. O que é hype? Acho o hype é coisa de momentos, mano. O hype é momento. O hype é a vibe, mano. O hype é momento de vibe, mano. O hype é o status, mano. Tá ligado? O hype é o cara ter um helicrópio? Não. Pra vocês verem agora, galera. O cara sem hype. Aí, ó. Aí é o cara sem hype, ó. Hypezinho da subúrbia. Tá aprendendo agora o que é a viver. Aí, ó. Agora vamos fazer o com hype. Esse daqui é o... Tem cara, né? Deixa eu falar. Agora, galera, esse daqui é o cara do hype. Que tá com a vibe em dias. Cadê? A passada da vibe? Aí, ó. Aí é o cara com hype, ó. Ali é a cuspida? Pichete de prata. Aí, ó. Aí é o cara com hype, mas hype é isso. Você tem que viver os momentos de hype, os momentos da vibe, irmão. Macho, na verdade, hype é o estilo de vida, né, Lec? Tem gente que não tá no hype. Tem gente que... O hype, na verdade, é o quê? A crista da onda, tá ligado? Se eu fosse um cara do hype. Macho, eu tava ali naquele bicho ali, esperando o Lecrop, da Globo. Isso é a Recó. Não, hein. Pouco, eu fui na Globo. Igor, o Japa tá perguntando. Só pode ser Japa? Tem a rola pequena? Pobre, já pegou tua mãe mesmo, macho? Espero que não. Porque senão... Ó a morena. Ó, outra pergunta aí. Aí, ó. Pobre, já pegou tua mãe? Macho, então, você já foi teu pra Dásper, mano. Gilson, e o Fiat com o Lil Indy, sai quando? Como é? Ele perguntou pra mim? Macho, não começa a ficar em cima de mim, não, Lec? Sério mesmo. Ei, mano, esse bicho quer me dar, pô. A gente começa a gravar e do nada ele tá assim, em cima de mim, assim, ó. Porra, mano. Ele tá sem hype, né, Matu? Quando é que vai sair o Fiat aí com o Lil Indy? Macho, aí até aí. Em breve, Lil Brand com o Lil Indy, né? Em todas as plataformas digitais. Tá na Netflix. Olha aquele carro ali, como é lindo, o pisco dele. Parece teu cu piscando, mano. De Souza, ponto de ordem, se perguntou, como é tá de um lado de um brother tão brother que é brother? Nós é entrosado, irmão. A gente tem entrosamento, viu, Lec? Nós é entrosado de qualquer ambiente, qualquer vibe, qualquer vibe, qualquer hype, mano. A gente é bem aceito em qualquer ambiente que a gente chega. A gente sabe entrar e sabe sair. A gente sabe entrar e sabe sair com o pé de... Ai, que massa. Foi, mano, foi, mano. Vai pegar pano durante o... Tá vendo, mas depois fica dizendo, ah, quer gravar vídeo cagando. Pra mim não mostra o cu, não, mano. Eu sou a perninha da bunda aqui. E tu que fica cuspindo aí, se a gente tiver a galera cuspir. Tu que me ensinou isso, mano. Tu que me ensinou... Caralho, meu, fa... Não, 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 não. Sério mesmo, não, aí é demais, aí. Ei, mano, tu partiu no limite, Lec. Sério mesmo, isso aí não é aproximação, não, Lec. Tu que me incentivou, tá aí, ó. O que é que tu não me incentivou? O que, mas... Se tu não tivesse... Faça o que eu faço, mas não faça o que eu direi, isso, meu irmão. Ei, mano, não faça mais isso, não. Olha aí, mano. Vem mais pra cá, vem. Se posiciona... Tá sem posicionamento, tudo, mano. Parece que joga no campo, é do mesmo jeito. Que não sabe se posicionar, não. Ele fica reclamando que eu não toco a bola. Não se posiciona. Vou dar bola pra um merda desse que não sabe nem o que vai fazer com ela. Acho que pode ter três caras sozinhos e tu com a bola que não toca pra nenhuma. Por quê? Porque todo mundo... Porque eu sou fominha, Lec. Qual é a pergunta aqui, mano? O brother do brother do brother, mano. Olha ele aqui, ó. Ah, não, é porque tem muitos influenciadores da internet que fingem... Ser brother, homem. Não, que fingem ter um entrosamento, mas não tem, não. Quem tem entrosamento? É homem falando mal dos outros, pelas costas. Quem é que é entrosado? Caiozinho e pobrezinho. Agora vai lá, pô. Não é o gato? Irmã, vou trazer o gato com entrosamento. Preferir é o gato ou o tiringa? É o gato. Tu preferir é o gato ou o eclético? É o gato, como é que é meu amigo, né? Tu preferir é o gato ou o F do Cássio? O F do Cássio. É meu amigo. Tu preferir é o F do Cássio ou o Caiozinho? Os dois. Aí, ó. Vai lá, pô. Vai dar com dois, então. Aldaí.Souza. Achei que era o Aldaí Playboy. É verdade que o Probeixo, hum, faz você passar vergonha nos cantos? Em todo canto, macho. Em todo canto que eu vou. Não, mentira, mentira. Ei, mãe, é o crotar, mano. Ei, mãe, é tudo que me faz ficar constrangido, mano. Põe que eu tenho uma situação aí. É nóis. Uma situação que eu fiz tu passar vergonha. Toda vida, mãe. Em todo canto. Todo local. Todo local. Todo canto. Tudo. Tudo, mano. Ei, o cara tá dizendo aqui, ó. Prefiro caber de ovo e pescocinho. Vou chamar eles? Não, vou não. Beleza. Ai, macho. Peraí, filho de raparinho. Gustavo Damasceno. Quem é mais jogador? Pobrechozinho ou Caiozinho? Primeiro que você errou meu nome, viu, irmão? Meu nome é com o cabo. Deixa eu explicar isso aí. Já tô sem personalidade. Fale. Cada um fala sua versão. Eu sou um cara. Pra mim, eu sou o melhor. Se ninguém pensaram que eu sou o melhor, quem pensaram que eu sou o melhor? Eu sou um jogador que tô ali pra meter gol. Metedor de gol. Eu não sou habilidoso. Também não sou esse velho. Velocidade muita. Caiozinho é. Mas eu tenho uma habilidadezinha de drible. Caiozinho tem também. Chute precisão. Caiozinho mal, mano. Toca a bola. Caiozinho não. É, vamos falar a verdade. É, irmão. Então, eu sou um jogador de centro de rara. Ah, é fominha. Não é fominha, irmão. Não, fominha não. É, é, é. Se perdendo. Não, ah, 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 é, 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 é. Fala direito, mano. Os pessoal dizem, ah, pobre, tu é garapeiro. Mano, não é garapeiro. Seja sincero comigo. Eu sou centravante. Meu, meu, meu dever é o quê? Você fez. Não, centravante faz o quê? Fazer gol, pai. Então, irmão. Não, ele é bom, ele é bom. Ele é bom de fazer gol. Eu tô posicionado. Aí o cara vem, tá, 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 fala tudo. A jogada todinha toca pra mim. Eu faço só fazer o gol. Aí os caras garapeiro. Não é, mas posicionamento certo. Isso é travante, irmão. É o instinto, mano. Fala gol, homem, fala gol. Agora o carrozinho. O carrozinho é veloz. Ele é jogador de ponta. Ele é veloz. Dribla. O chute inteiro. Enfia a bola. Não, não toca a bola muito. Mas quando ele toca, é um passezinho bom. Se ele tocasse mais a bola, ele é um jogador crompeto, mano. Mas ele não é. Não dá, não, mano. Tô perguntando se a gente vai conhecer a Michelle pessoalmente. Pra quem não entendeu, quem não acompanha nós no story. No story. Vou ligar pra ela, mano. Mas Michelle é a moça aqui do hotel que a gente tá. Que esse bicho, ele é carente, macho. Ele fica de 5 em 5 minutos. Ligando pra ela. Aí, ó. Vai ligar aqui, ó. E o notifico, entendeu? Michelle. A Michelle. Ei, Michelle. Tudo bom, Michelle? Michelle, eu tô gravando aqui um vídeo agora. Pegando tudo um frog, entendeu? Eu fiz uma caixa de perguntas. Aí a galera que acompanha as minhas histórias, perguntaram aqui. Vocês já conheceram a Michelle pessoalmente? Aí eu falei, ainda não. Ainda não. Você fica localizado em qual ambiente, Michelle? No restaurante. Depois a gente tá dando um pulinho aí pra nós se conhecer, viu? Ó a morena, viu, menino? Não, mano. Amizade, mano. Eles tem na bolada, Michelle. Amizade, mano. Negócio de correr uma mulher casada, mano. Quem é? A Michelle? A Michelle foi gente boa comigo, mano. Me atendeu super bem. O que que eu tô mandando abraço? Aí o Carlzinho, meu parceiro, aqui, tá mandando um abraço pra você. E o que eu tenho escradadinho? Ele tem uns escradadinho na barriga, definido, jogador. Tem o hype. Tem o hype. Você também tem que ter hype, Michelle. E vamos, e vamos, então, embora desse hotel, vamos conversar com o dono pra promover você pra gerente. Bora, Michelle. Tamo junto. Comenta aqui, Michelle, se você tá assistindo esse vídeo. Boa de morning. Mandar um abraço, mandar um beijo. O Carlzinho mandou um beijo. Outro Carlzinho, outro. Ó, é. Ganhei um beijo, ó. O cara ganhou um beijo. Correio! Aí, convidou nós pra ir tomar café de manhã. Ó, é. Guarda. Só que a gente acorda tarde, né, pai? Terceira dia que a gente tá aqui. Pronto, vamos tomar café do mesmo dia. Nós sincrona, tomamos café da manhã, é. Show, Michelle. Então, é nóis, viu? Show. Abraço. Aí. Tamo sem atendente, nós. Caralho, eu falo isso agora, ó. Vim de trem. Pô, brecha é muito chato, mãe. É não. Vem aqui, passar três dias com ele aqui. Peraí. Tira só um pouquinho da minha coxa, macho. Aí, fulvio me apoiava, então. Ei, macho. Se eu desse um pouquinho de brecha, esse bicho me comia. Um pouquinho, mano. Não pode dar rapido, mano. Teu correio, mano. E a morena? A morena é minha, mano. Pô, então, para de falar do cu dos outros, porque senão bota a morena no meio. Nada a ver. Então, bota no meio da morena. Não, não, não. Vou botar no meio da tua mãe. Foi mal, tia. É frieza, viu, velho? Gabriel Nório, esse estilo de vocês é paia. E tu? Que é feio? Caio perguntando aqui, ó. Posso entrar para a tropa do hype? Não, você não tem moral, não. Tem moral, não, irmão. Tem que primeiro se entrosar. Francisco, Ítalo. Vocês são gays? Rapaz, depende da proposta. Propostazinha fera aí pra nós e tal, né? Por favor, macho, eu tô aqui na cara. Engudo, não é ligando, mano. Faço o mesmo que o Caio. Terminei um relacionamento de dois anos e meio e vi a gata passando com outro. E aí? E aí você acabou, meu matrão. Normal, irmão. Ou tu acha que quando ela acabar contigo, ela vai arrancar a boca e o prequito? É. Não, não é assim, não. Também, você também tá sendo... Sabe que tu faz, irmão. Sufindo demais, irmão. Passar com outro na frente dela. Com outro? Com outra, né? Com outra. Com outra. Com outra também, ninguém tem preconceito, não. Se quiser dar essa bunda aí, meu filho, a bunda é sua. É, mano, tanto faz. Quem tem o estilo é você, irmão. É, a forma que você vai hypar, irmão, é você que define, não sou eu. Você que... Às vezes eu não tô gerenciando nem as minhas hypadas pra gerenciar dos outros, né? É verdade, você tem que fazer o seu momento do hype. Bola pra frente, irmão. Bola pra frente. Mulher bonita e legal tem em todo canto aí. Ah, tô com duro. Fala com o Mestre Sprint, pô. A pergunta aqui, Alex. Os hype tiram os pelos dos ovos? Tu ficou com a cara agora de quem der pelo Cozinha do Zero. Der pelo. Tá vendo? Ei, macho, pelo amor de Deus. Isso é pai demais, velho. Não, não quer não. Não, não. Quer saber não, macho. Eu fiquei sabendo, não, quer saber não. Ela ficou mais raro, velho. Não, 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 não. Tamo junto, galera. É nóis. Espero que vocês tenham gostado aí, viu? É, desse vídeo aí. Papoco, like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tem que deixar o like, se inscrever no canal. E fazer o aguardamento. Porque em breve vai ter vários vídeos aqui pra vocês. A gente pode chamar depois aqui o pescocinho, cabeça de ovo. Pra poder responder as perguntas pra... Pronto, faz o seguinte. Deixa aqui as perguntas. É. Deixa aqui as perguntas. Se tiver vários comentários falando, quero pescocinho, cabeça de ovo. A gente vem com eles. Pronto. É nóis. Tamo junto. Como é, mô? Prefiro o calzinho. Vai lá, cão. Come o cal... Tu fala brincando, mãe. Eu sei que tu prefere ele, pô. Prefiro o alcado, não. Pois é, mô. É rico, hein, mô. Ele é rico. Beleza, macho. Eu também não sou não, né?